O cultivo de macroalga foi objeto de estudos importantes na última década e se tornou um mercado exclusivo do Estado após uma autorização do Ibama em 2020. O tema voltou a ser abordado pelo deputado Jair Mioto, do União Brasil, que citou a importância da produção durante a sessão ordinária desta quarta-feira. O deputado destacou as diferentes áreas que a produção pode impactar, como na indústria farmacêutica e alimentícia, e na de fertilizantes. A macroalga também é altamente valorizada pela possibilidade de combinação com o cultivo de ostras, mexilhões e vieiras. Na última legislatura, como presidente da Comissão de Economia, Mioto debateu a iniciativa com o colegiado. A macroalga, também conhecida como capaficus alvarese, é uma espécie tropical, mas que se adapta bem ao clima subtropical de Santa Catarina. Eu vejo que é algo que dá para conciliar com a produção de marisco, de ostras, e é muito rentável. Ela é utilizada na indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia, mas o que está muito em alta no momento é a questão dos fertilizantes. é o biofertilizante, essa dificuldade que nós tivemos com a guerra da Rússia, que é um dos fornecedores para o nosso país do fertilizante. Então, nós podemos ter aqui no Estado essa produção e 70% da nossa economia é o agronegócio. Então, nós podemos ser autossuficientes aqui nessa questão do biofertilizante e também exportar isso. Jair Mioto também parabenizou a Universidade Federal de Santa Catarina e a EPAGRE-CIRAM pelos esforços e estudos para o cultivo da macroalga iniciados em 2008 e também aos estudos de Leila Hayashi, bióloga e professora do Departamento de Aquicultura da UFSC. Os estudos recentes da EPAGRE desejam trabalhar o manejo de algas também durante o inverno e e aumentar os ciclos de cultivos anuais. A importante alternativa de renda para os maricultores catarinenses chegou ao Brasil em 1994 pelo professor da USP, Edson José de Paula, que trouxe um clone da espécie proveniente do Japão.